Olá, tudo bem? Nesse vídeo irei te mostrar o OBS Studio e como configurá-lo. Vamos lá? O OBS Studio tem este layout aqui, como vocês podem ver. Logo aqui acima, nós vamos ter onde nós vamos colocar as nossas cenas. Ele proporciona a gente colocar várias cenas dentro do software. Então a gente pode diversificar uma cena só com o nosso slide, outra cena com o slide webcam, uma cena com o browser de internet e entre outras coisas. Logo aqui abaixo, nós temos os menus, onde a gente vai adicionar as cenas. Aqui serão as fontes. A gente vai definir se a gente quer que apareça o slide, se a gente quer que apareça a nossa webcam e assim por diante. Logo ao centro aqui está o mixer de áudio, que a gente pode estar diminuindo, aumentando o volume. Tem como fazendo algumas configurações. Eu tenho transições de cena. Então, como eu falei para vocês, tem várias cenas. Então, na medida que você vai gravando ou fazendo uma transmissão de vídeo, você pode fazer uma transição de uma cena para outra. E aí você pode definir como que vai ser esse tipo de transição. E logo aqui eu tenho alguns controles, que são controles para que eu possa iniciar uma transmissão, caso eu queira fazer uma transmissão em tempo real. Iniciar uma gravação. Aqui ele vai gravar o que a gente vai estar falando e vai salvar para nós uma pasta específica dentro do computador. Aqui eu tenho o modo estúdio. Então, caso você esteja trabalhando ou filmando alguém ou fazendo uma transmissão de alguém, até mesmo de você, você pode colocar em modo estúdio, que aqui vai aparecer, por exemplo, a cena que você quer que apareça e a cena atual. Então, por exemplo, aqui é a cena que você se encontra falando. E aqui é a próxima cena que você quer que apareça. E aí você pode mudar de uma cena para outra e você vai vendo isso através do módulo de estúdio. Logo aqui abaixo tem configurações. Eu vou mostrar o OBS Studio de uma forma bem simples e bem direta, tá? Para que você possa gravar as suas aulas, os seus vídeos. E eu vou falar algumas questões aqui de configurações que eu acho importante a gente colocar. Então, antes da gente preparar o nosso ambiente de gravação, eu vou clicar aqui em configurações e vou mostrar algumas coisas que eu acho que é importante a gente trabalhar e a gente definir. Eu costumo não mudar muita coisa em configurações, até mesmo porque tem algumas coisas que, às vezes, a gente não está muito habituado, então é melhor deixar em padrão do sistema sem que a gente possa mexer. Então, aqui só tem uma questão do idioma, do software e o tema. Então, aqui tem uma questão de saída, projetores. Aqui em si, em geral, eu não mudo nada. Aqui está a questão de transmissão. Então, caso você queira, por exemplo, transmitir uma palestra sua, né, via Facebook, via Twitter, via YouTube, você pode estar escolhendo aqui qual meio que você quer transmitir, por exemplo, o Facebook. E você pode colocar aqui a chave de transmissão. Então, lá dentro do Facebook, no seu usuário, você consegue gerar uma chave lá. Só você copiar aquela chave e colocar aqui. Uma coisa importante que a gente vai ter que colocar aqui é a saída. Então, a saída é onde, por exemplo, vai salvar o nosso vídeo. Então, é importante vocês colocarem aqui no caminho da gravação uma pasta que vocês têm preferência, que vai, assim que você finalizar a gravação, ele vai gravar para você e salvar este vídeo. Então, basta vocês clicarem aqui em localizar e escolher uma pasta de preferência do seu sistema para que este arquivo de gravação, ele seja salvo. Aqui está a qualidade de gravação. Você pode colocar se é a mesma da transmissão, se é de alta qualidade, tamanho médio, qualidade indiscutível, tamanho grande e qualidade tremendamente grande. Então, no caso, se você for fazer uma transmissão, é bom você deixar aqui a mesma da transmissão, porque vai depender da qualidade da sua internet e assim por diante. No meu caso, quando eu vou gravar uma videoaula, eu prefiro gravar ela em uma qualidade boa e quando eu for colocar este vídeo em um streamer, por exemplo, no YouTube, ele vai definir a qualidade conforme a internet da pessoa que está visualizando. O formato de gravação tem vários formatos aqui. Eu defino MP4 porque é um formato já padrão, que já utilizo. Eu não só uso o OBS Studio, porque às vezes durante a gravação a gente pode errar alguma fala, né? E aí a gente acaba cortando aquele erro que a gente falou. Então, eu uso o MP4 porque o editor de vídeo que eu utilizo, ele suporta o MP4 também. Então, aqui tem algumas questões de áudio, eu deixo padrão também. Questão de vídeo. Eu pego a resolução da minha tela. Eu trabalho com resolução de 1920x1080. Então, vai ser questão de qualidade do seu vídeo. A questão que eu coloco aqui é que a proporção da tela sempre precisa de 16x9, porque ela já vai adequar a qualquer dispositivo que seja. Então, se a pessoa estiver vendo na televisão, ele vai adequar à televisão. Se estiver vendo no smartphone, vai adequar no smartphone. Então, eu sempre deixo aqui a proporção de tela 16x9. Aqui tem algumas teclas de atalho que você pode colocar, tá? Então, por exemplo, se você quer parar a gravação, então você pode definir aqui uma tecla de atalho para que você possa iniciar ou parar a gravação ou pausar e assim por diante. Isso aqui facilita muito quando você cria várias cenas. Então, por exemplo, aqui na cena 2, você quer mudar de cena. Então, você coloca aqui, por exemplo, a tecla 1. Então, quando você clicar na tecla 1, ele vai para a cena 1. Quando você clicar na cena 3, isso aqui são cenas que eu criei, tá? Ele vai para a cena 3. E isso facilita muito, porque você não precisa estar visualizando o OBS. Você está podendo visualizar, por exemplo, o seu slide. E aí, você simplesmente clica nas teclas de atalho e aí muda a sua cena. Você pode definir as teclas de atalhos que você quiser. Então, por exemplo, durante a sua transmissão ou durante a sua gravação, você vai utilizar as teclas numéricas. Então, você não pode colocar ela como eu coloquei. Você vai colocar a outra tecla e assim por diante. E avançado, eu não mudo nada. Eu deixo aqui como padrão também. Depois do OBS Studio todo configurado, de você ter realizado todas as configurações, basta clicar em OK e aí você já pode estar criando as suas cenas. No próximo vídeo, eu irei te ensinar a como criar as cenas e gravar as suas apresentações. Um abraço e até o próximo vídeo.